Então, hoje ainda a gente está, esses atletas que saíram no jogo, eles estão, ainda vão passar por exames, né? Passaram pela avaliação clínica, já estavam, já começou o tratamento ontem mesmo, né? E vão passar por exame de imagem agora à tarde. De todos que saíram, de todos eles que saíram, nenhum estão confirmados que não vão para o jogo, para o próximo jogo, né? A gente depende aí dos exames de imagem e da recuperação de cada um. A gente sabe que tem muitos jogadores ali, que nem o Vitinho, ficou fora do último jogo, mas ele teve uma boa evolução de ontem para hoje. Então, tem um risco aí de, tem uma grande porcentagem de chance dele ir para o próximo jogo. Ele tem ali uma lesãozinha de um tendãozinho do glúteo mínimo, é uma lesão de esforço repetitivo, né? Então, a gente optou por deixar ele em repouso para ver se cede um pouco essa dor, por enquanto está tendo resultado. A gente tem também ali o Jardel, esse a gente não pode mais contar com ele, ele teve uma lesão muscular também na posterior da coxa. Então, ele está fora. Esse é o que a gente, que realmente está fora, né? Ele ainda não passou por exame, mas só no clínico a gente já tem certeza que ele não vai conseguir se recuperar. Outro caso que foi de dentro do jogo foi o Elton, né? Ele teve uma luxação do ombro, a gente conseguiu reduzir dentro do departamento médico mesmo, mas hoje ele já está bem melhor também, está conseguindo movimentar a articulação. Já está com menos dor. A gente vai passar por exames, mas esse também é um outro jogador que tem grandes chances de ir para o jogo, mesmo porque não tem dor. A única preocupação ali é dele ter uma lesão recorrente, né? Essa luxação pode acontecer algumas outras vezes, né? Então, a gente está tentando trabalhar ali para estabilizar a articulação. A gente está com, deixa eu lembrar aqui, o César Gaúcho. O Gaúcho, a gente está tentando trabalhar com ele o máximo de tempo possível, tentando recuperar aquela lesão que ele tem, tem uma lesão na coxa, né? E no anterior da coxa, ele está passando ali por alguns testes, todo dia ele passa por testes, está respondendo bem, mas também vai passar por novos exames essa semana ainda, se possível entre hoje e amanhã, para confirmar ali se vai ter condições de jogo ou não, né? Só que ele está respondendo bem ao tratamento. A outra situação ali é que muita gente está até difícil, o Samuel, o Samuel também, o Samuel vai passar por exame, está com dor no adutor, teve uma lesão de adutor. A gente está tentando trabalhar em cima dessa lesão muscular, vai passar por exame e a gente vai conseguir fechar um diagnóstico dele depois desse exame de ultrassom que ele vai estar fazendo, né? Mas ele já está, também de ontem para hoje ele já deu uma amenizada na dor, mas não está 100%, nem tem como porque é muito recente. Então, esse aí também é uma outra situação que a gente vai ter que aguardar um pouco para saber como vai ficar a dor, a própria lesão em si, porque nem sempre não ter dor quer dizer que o jogador esteja bom, né? Então, vai depender muito do exame de imagem. Você é? É, o Dudu também, o Dudu ele já está, já vai completar 7 dias em tratamento, ele teve também uma lesão muscular da posterior da coxa. Ele vai passar por novo exame hoje, inclusive, vai fazer um novo exame para ver se ele recuperou a ruptura muscular que ele teve. Tanto tudo bem, tendo recuperado essa lesão, o fechamento da lesão, ele passa por um outro processo dentro do departamento médico, que é ali esforçar essa coxa propriamente, né? Para ver se sente alguma coisa e a gente espera que até quarta-feira ele já esteja treinando já, né? Faça o último treino que vai ser provavelmente na quarta-feira para estar liberando ele para a comissão.